Oi gente, tudo bem? Hoje nós temos a nossa primeira participação especial no canal, o Rafa. E aí? Vocês já viram ele nos nossos vlogs do Chile, no vídeo da festa das cerejeiras também, mas ele nunca foi apresentado oficialmente aqui no canal, ele é meu namorado. E hoje ele está aqui nesse vídeo pra quê? Pra vocês irem na minha cara. Pra passar vergonha. Porque ele vai me maquiar. Então, vamos ver o que vai sair desse vídeo aí, espero que vocês se divirtam, que a intenção aqui é dar entretenimento pra vocês. Vamos lá. Pode começar? Você faz a isso primeiro? Ah, vou, né? Não, pode ser. O que que é isso aqui? Alguém deixa nos comentários aí, o que que é isso aqui? É escrito, você pode ler. É, cadê o negócio também? Ah, é mágico. Você usa isso aqui? Hum, não sei. Mas tá escrito onde? Pó Impacto. Pó Compacto! Errou! É, pode começar com qualquer um? Pode, mas você já vai passar direto o pó em mim? É, você vai começar pelo que eu acho que você passa, hein? Vê tudo que tem, dá uma olhada. O que que é isso aqui? Base. Então é isso aqui que tem que passar. É base, que é base que eu tenho que passar primeiro, né? É. Então vamos lá. Vamos passar base na carinha da dona acne. Imaginei eu que espalhe com o dedo. Ai, é maquiador de velório. Ai amor, que horror. É com a mão mesmo ou você passa com aquela esponjinha? Pode ser gordo. Não, depende do dia. Aí você pode passar com o romão, com o pincel, com a esponjinha. Depende do dia, porque o dia você tá com preguiça. Depende da preguiça. Mas eu acho que com a esponjinha rende mais. Que esponjinha que é essa aqui? É, é, essa é a bundinha. Desculpa, não tô me ajudando. Não. Você falou a bundinha? É, mas eu posso dar uma dica? Passa o negócio da esponjinha? É com batidinha. Ahn. Ai não, é batidinha, não é pancada. Puta. Já tá parecendo o Michael Jackson. É que eu achei que fosse espalhar. Ela espalha. Ah, mas eu achei que fosse diminuir onde eu passei. Sem continuar batendo até a esponjinha. Esse negócio não poder esfregar. Pensei. Lógico que pode esfregar. Quem disse que não pode esfregar? Você criou seu próprio método. Lógico. Vence aquele que faz o negócio mais inovador. Mas você viu que eu já dei uma ajuda. Já deixei a esponjinha molhar pra você. Deixa eu colocar um pouco na testa. Parece que a testa não ficou tão branca quanto a grasa da cara. Ainda bem que eu peguei a base mais barata. Que não é barata, mas é mais barata que a outra. Pra ganhar dinheiro eu tenho que investir. Beleza. Beleza? Ó, muito bem. Pra uniformizar. Pra ficar só a cara velha no pescoço sem ficar doendo. Próximo. Sei lá. Não tem nada assim que você acha que tem? Você tá dando dica? Não é pra dar dica. Não tem nada que você acha que tem que corrigir no meu rostinho? Corrigir? É. É, eu corrigi a luz já. As olheiras. Então? Já corrigiu. Já? É, aquele tanto de base que eu tô fazendo só o cara de corrigir. Não, tá. Se o Sérgio corrigiu, então tá bom. Você não tá mais vendo a olheira? Cadê aquele negócio preto que você passa lá? Esse? É isso aí? Ah, que é um vidro grosso. O delineador, é isso que você quer? Ah, não. Esse aqui é pra passar no olho. É o gatinho, é. Não, não. Quero passar em cima do olho, assim. Sombra? Ah, não. Já sei o que eu vou fazer. Vou fazer isso aqui, ó. Qual que é mais barato? Cada um é uma coisa diferente. Ah, é? É. Não, os dois é o mesmo produto, mas cada um tem uma cor, se você perceber. Tem um que é mais escuro que o outro. Ah, tá. Achei esse negócio aqui. É isso aqui, ó. O que a gente vai fazer? Eu tô lixando, eu tô quieta. Tem gente imitar, obviamente, né? Se você quer mais rosadinha, fica mais legal. Aquilo não era blush que você passou na minha cara. O que que era? É porra. Ah. Achei que foi menos... Não vai, não vai, não vai. Nossa. Já sei, já sei, já sei. Misturando todos os pincel. Deve estar parecendo a Anabelle. Não, tá bonita. Tô achando que você tá bonita até. Tá passando aqui. Não, tô achando que você tá até bonitinha. Deve fazer um filme. Que horror. Ó. Legal, hein. Eu não posso me ver. Quer ver? Não? Eu não posso me ver. Não, agora vou começar a imitar os vídeos que eu vejo por aí, ó. Legal? Viu? O que que é isso aqui? Pode usar qualquer... Pra cá é tudo sombra. Pra cá é tudo sombra. De passar no olho. Só olho? É. Não pode passar um resgosto? Então, pra fazer isso... Tá, tô bom, vai. Não vai, vai na fé. O que que é isso aqui? Não, mas hoje em dia você pode ser versátil com as coisas, entendeu? Pode usar sombra pra fazer contorno. Quer comprar uma... Tô gostando disso aqui, velho. Eu tirei o negócio no vermelho. É, você não pode esfregar muito, né? Forçar muito. A cara de Fábio Picasso. Nossa. Ai, amor. Você chama a Roma, é teta? Viva, não. Bonito. Agora é... Ah... Vamos pro zóio. Nós vamos pro zóio. Nós vamos pro zóio. Nós vamos pro zóio. Vamos pro zóio. Tô belíssima? Hã? Tô belíssima? Tá magnífica! Bom, essa aqui tá bastante usada, então devemos usar ela sempre. Muito forte! Como é que faz pra trariar um pouco o negócio? Posso mostrar um bem claro, hein? Por cima disso aqui? Por cima disso aqui? Tô belíssima? Hã? Vou com o outro. Abra o olho! Ó! Fecha o olho! Desculpa! Eu posso passar uma base em cima da outra? Pode! Dá um pó aí em cima da outra? Vixe! Aí vira uma festa, você pode fazer um mix de cores. Ainda bem que eu nasci homem. Pra sair de casa é só pentear o cabelo, fazer a barba pra roupa e cair fora. Você falou clareava se botasse uma por cima? Sim! Com o pincel certo, clareia! Com o pincel certo, clareia! Na maquiagem é tudo batidinha! Nossa! Você tá passando... Caiu aqui! Caiu só! Não tô passando nada não! Ficou sossegado aí! Mas se caiu, passa com o tomete! Não passa o pincel que tá sujo! Tinha tipo um pó brilhante, velho! Passo onde? Não, da base de... É, faz de um pincel. Eu passo lá de fora, né? Ou lá, não, nessa... Ah, tá aqui em cima que eu passo. Você vai querer puxar o gatinho? Hã? Puta merda! Deixa eu dar uma olhadinha pra câmera pra mostrar como é que eu estou ficando. Isso ficou bom! Vocês já estão fazendo graça aqui do lado, tá? Vocês designorem! Vai continuar, vamos lá! Vai! Fecha bem o olho! Fecha! More! Vira o olho pra lá! Puta! O contrato tira isso aí? Tira! Mas se quiser dar uma olhadinha nele ali no negócio... Não deu maquilante? Dá uma olhadinha aqui de novo! Mas eu tinha mais uma maquiagem pra você embaixo! Ah, não sei o que você quer arrumar... Não sei o que você quer arrumar... Oi! Você pode barba? Tinha que engrossar o outro lado aqui... Pra ficar simético? Vou serrar nesse... Porque esse lado tinha que ter feito com a mão esquerda, eu acho... Não, amor! Abre o olho! Bonita! Tá ficando do jeito que eu queria que deixasse ficar! Não, mas não é pra me zoar, é pra me maquiar, amor! Não tô zoando, ué! Tá bom! Tô falando que eu tô querendo deixar de um jeito e... Tá ficando! Agora, esse é um efeito bonito ou não, eu não sei! É uma maquiagem artística? Não! É uma maquiagem original! Abre! Vamos lá! Dá pra usar as tampas do bagulho! E agora, o que mais eu passo? Deixa eu ver pra mim, dá um sorrisinho! Tô querendo clarear! Sem clarear! Pega o branco! Cadê o branco? Ahn! Não clareia? Não clareia! Dá uma dica que o batom passa com o quê? Bom, eu só trouxe o vermelho, né? Você quer que eu pegue a tua cor? Não, não! As hastes pra pegar do estojo! Ah, o estojo tem um pincelzinho aqui! Se você quiser dar as cores de rato! Ah! Faz aí! Devia tu pegar no batom lúdico! não. Não! Mas porra! Não vai! Olha que lindo, assim. Muito amante. Ai, difícil acertar. É, sei que acabou com esse caso, que é melhor. É, faz aquele lance lá, bebe, bebe, bebe. Olha, já não passa os dois lados? Esse batom, não. Porque ele é seco. Tem que passar em cima e embaixo. Olha o arradão, hein? E agora, hein? Ficou bom o batom? Quer tirar? Cadê o rímel? Vamos ver como é que fica. Tem que passar a rímelha. Tem que ser curtinho também, mas não pode ser coisinha de novo. Ah, eu estou encostando a palma, sem querer. É de novo pra cima. Ah, já acho pra cima? É. Ele curva pra cima ou não é? Sim. Que medo de levar um... No olho, né? Uma máscara no olho. Ah, você não pintou no nariz, não, né? Não. Tá bom. Porque eu senti que encostou no nariz. Tá bom, vamos lá agora pra ver. Aí, ó. Pode pintar aqui do Oscar já. Tô pronta? Eu acho que sim. Posso ver? Pode. Pode pintar aqui. Ai, meu Deus, gente. Nossa Senhora. O que é isso, amor? Parece uma Cleópatra. Você acha que dá pra sair na rua assim? Não, ó. Mas o olho... Escorça bem, ó. O olho, ó. Até que ficou razoavelmente bom. Ó. Ó, daqui pra cima eu acho que até dá pra sair na rua. Até que eu tô apresentado, ó. Agora... Daí pra... Daqui pra baixo pôs numa festa. Aqui tá cheio de brilho da sombra que caiu. Pode dar brilho, assim, na festa, no rosto. E o que tá mais bonito... Não, será que... Batom não sei qual ainda. Tá, mas é o dente, problema é teu. O que tá mais bonito é o batom. Ó, que lindo. Mas, amor, até que... Nossa, olha esse ponto aqui no nariz ainda que você não espalhou. Ai! Tem que ser também, amor, assim. De ficar horas e horas esperando você se maquiar. Até que dá pra... Pra sair, eu acho, na rua assim. O que vocês acham, gente? Você acha que dá pra sair na rua? Vocês acham que eu deveria continuar maquiando ela? Não. Vocês querem ver mais vídeos dele me maquiando? Não. O próximo vídeo tem que ser alguma outra coisa diferente. Sem maquiagem. Sem maquiagem. Eeeeee... Não, eu com maquiagem, mas não envolvendo maquiagem. Não, envolvendo o eu te maquiando. É. A gente pode falar de avião, se você quiser. Pode. Ah, é verdade mesmo. E é isso aí, gente. Foi um vídeo mais pra vocês se divertirem. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no nosso canal. Dá um joinha no vídeo. Compartilha com todo mundo. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Falou. Tchau.